Tudo bom? Vamos bater papo então? Antes de... Mas antes de um like aí no começo, então vocês esquecem, daí não me dê um like. Olha aqui ó, que tá meio parado o canal, então tenho que dar uma animada. Tô plantando minhas valquirianas. Esses vasinhos que eu tenho aqui, umas madeirinhas caídas, e... Um abraço pro galiteiro. Aqui... Aqui plantei essa... tem duas mudinhas que eu comprei. Tem uma Nubilior... Nubilior Alba versus Suave. Plantei duas mudinhas, botei um tronquinho ali no meio. O que mais que eu tenho aqui? Essa que eu mostrei agora, um... Ai, mas... Rafael... vezes... Juliato, uma coisa assim. Esse é o nome que as pessoas dão. Não... Deve nem estar registrado. Mas é sinal quando tem nome que a planta é bonita. O que mais? Aqui... Essa aqui é tão bonita, gente. Eu gosto dessas... Dessas... Folhas assim de valquiriana. Não... Não... Essa aqui... É o... É o... O nome... É mais uma folha. Legal, né? Então... Aquela história... Você planta ali... Esquece... Nossa... O que é essa? Ah, não... Eu fiz umas outras coisas aí também. É... O que é que eu fiz? O que é que eu estou mostrando? Vocês vão ficar curiosos e eu vou mostrar, né? Tinha uma... Sabe o que... Carlos Gomes? Sabe o Florianópolis? Talvez eu fui no Orquidário e ganhei um desapego dele, que eles falaram. Aí eu comprei... Essa... É... Intermédio... Trilabelo. E ela estava num lugar feio lá, que eu não gostei muito, né? Estava num lugar feio, esquecido, né? Estou jogando essa madeira aqui, ó. Vamos ver o que dá. E ela estava num lugar bem com pouca luz, sabe? E agora eu estou botando bem no alto aqui do Orquidário. Olha, foi uma... Quem não viu os vídeos anteriores, quem não viu, veja. Quantidade de... De valquiriana... Valkiriana não. Quantidade de flor que deu. Tem até valquiriana no meio. Que nem eu comentei. Antigamente era... Nos últimos dois anos, o boom foi em agosto. Em agosto estava tão parado, pra mim agora foi em setembro. Começo da primavera. Então agora eu estou com uma... Teteus vezes Heitor. Se minha maquinazinha de etiquetar, eu achei que estava aqui, mas está lá em Curitiba. Então eu fotografo, aí depois eu faço a etiquetinha. Essas menores, assim, eu vou deixar aqui em Irati mesmo, porque... Aqui está o clima, já está mais... Doquidário, já está mais equilibrado, né? Na umidade, já sei como é, né? E lá em Curitiba até... Bom, também até fica pronto esse meu apertamento. Está uma... Está uma missa. Você acredita que agora estava finalizando o Deu Pedreira, que estava lá, o mestre de obras lá. Teve um problema de saúde da família dele lá. A mulher dele fez a mesma operação que o Bolsonaro e teve que se afastar. Entendo, não tem nem o que falar, né? Saúde é saúde, né? Mas, enfim... Daí está um pouco mais lento a coisa. Mas é, eu já fechei com quem vou fazer o equidário. A indicação lá do... No lugar de um trabalho, falaram que o cara era bom. Deu um preço... Está interessante, vai executar exatamente como o arquiteto fez. Vai ficar como vocês viram naquele... Que publiquei algumas vezes. Uma foto na... Na... Comunidade, né? Aquela parte que dá para só publicar a foto. E vai ficar legal. Mas acho que eu vou começar a fazer em janeiro. Só vai fazer isso. Mas já está ótimo, né? O importante é que dê. Então, Botei... Olha, eu peguei esse vasinho aqui. Estava aí, caiu. Então, eu joguei lá embaixo. Joguei carbão. Dá uma reene de uma madeirinha que estava perdida ali para aquecer na madeira. E uma cadâmia. Mas é de sempre, né? Porque nem... Hoje eu liguei, mas eu vou ter papo. Mas... Daí agora estou procurando pintor, se lá em Curitiba. Já me indicaram um. E... Eu vim que ia precisar que eu vi um aplicativo sem patrão. Vim na televisão esses dias e eu ia dar uma olhada lá. Mas daí o que falta é pintar. Pintar. Colocar as mãos. Colocar... Marmar, o granito, essas coisas da cozinha. Não vai ficar tão bonito. Eu acho, né? Sabe que eu sou autônico, né? Eu tenho um problema com cor, que vocês não têm ideia. Tudo é uma dificuldade para mim. Mas eu acho que eu fico legal. Por isso que eu fiz tudo meio em cima, assim. Mas eu não sei realizado, né? O tratamento curteu o jeito. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa assim. Isso é como eu quero. Feio bonito, mas fica do meu jeito. Ó, assim, eu fico vendo, né? Uma vez, quando eu encontrei o Swed, meu amigo Swed, que está assim no canal. Eu encontrei ele na feira do arquídeo de vergonhação comigo, né? Ele comentou que eu cultivava numa... Uma cobertura. Na hora, ele abriu uma coisa na minha cabeça. Ele quer a solução dos meus problemas. Porque eu adoro morar em Curitiba. Não consigo morar no interior. E só que lá morar em casa é... Complicado, né? Além de muito caro. Segurança, né? E eu que viajo bastante. Esse ano eu estou devagar com viagem, né? Acho que eu não nem viajei. Se eu não viajei, eu fui no Carnaval, sim. Mas por causa da casa, né? Do apartamento. E daí ele falou cobertura, abriu a minha cabeça, assim, ó. Eu estou comprando uma cobertura, hein? Quando eu falo cobertura, eu não vou pensar, acho que é maravilhoso. Não, porque a gente é um lugar pequeno. Né? Bonito, não é. Lógico que não é barato, mas assim... Não é um possível de casa também. Mas é um apartamento que encaixa exatamente comigo. Não é um apartamento para a família, assim, sabe? Você tem um quarto, tudo. E hoje está aprontando chuva aqui. O que é esse negócio incrível? Esse horário sempre é pronto. Amanhã choveu. Relativamente forte. E agora está aprontando. É, a gente compra essas alquídeas aqui. Eu fui... Eu comprei, acho que... Um, dez plantas eu comprei. Não, 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 não. Uma feira das orquídeas. Comparado com antigamente, isso aqui não é nada, né? Então, agora é só começar pequenininha para esperar ir crescendo. Curtindo. Uma hora floresce. Uma hora floresce. Que bom, né? Começou a... Está chegando a primavera, né? Já está esquentando, já fica meio louco. Passei basacote em tudo, sabe? Osmoquote, quer dizer. Tá? Eu vou... Cada vez que chove, eu fico pensando... Ah, está adubando as plantinhas. Estão sendo adubadas. Posso esquivar, tenho que fotografar depois isso daqui. Para eu saber o que exatamente aqui é. Um mini acoplado, né, gente? Nossa, é super adubo, vocês conhecem? Não é adubo. Isso aqui é o negócio de ter aquário. Tem um amigo meu que tem aquário, daí eu peço isso aqui porque eu compro basacote de bastante, né? E daí isso aqui ele é bem seguro contra a umidade. E daí eu deixo aqui para não dar problema. Bonitinha. Então agora... A questão é achar vaso com furo. Achei. Esses furo do lado assim, sabe? Parece até bobagem pegar e tirar desse daqui e pôr um pouquinho menor. Mas só que só está no esfagro, né? Então, acho que ele tem que chegar mais perto. Pronto, acho que melhorou, né? Bem, melhorou bastante. Ó. Então, mesmo processo. Gente, assim, é passando o ano, né? Graças a Deus. Graças a Deus, não. Eu quero que ele morre por só o tempo. Se não, a gente vai envelhecendo e morre. Tô vendo tudo cheio de cabelinho branco aqui. Mas mesmo sem cabelo, né? O pouco que eu estou... Eu não meio para isso, não. Não é o mesmo. Ó. Gente, já estou falando todos os vídeos, porque vocês não viram os vídeos, tá? Deixa eu dar um chachinhozinho aqui, dá para deixar. O vídeo das férias das orquídeas que está tão legal. Vou deixar o link embaixo também para vocês darem uma olhada. Agora tem a Dejainville, né? Dejainville. Até tem que ver o hotel agora. Tem um hotel que fica do lado, sabe? Ai, tem um café da manhã tão bom que é o hotel. Do lado da feira, sabe? Quem é daqui sabe onde quer. Viu Deus dando. Tem que ver uma madeirinha maior. Maior um pouco. Tem umas madeirinhas aqui. Bem grande. Então vai nas quinas. Mas acredita que você vai descansar ali. O povo pensa que eu estou trabalhando ainda e fica mandando mensagem de trabalho. Daí eu estou ligando aquela angústia. Responde ou não responde? Ele responde. Daí tenta ser breve, assim. A pessoa, você está bravo comigo? Não estou. Eu só quero descansar. Não estou trabalhando. Não tem nada urgente lá. Ninguém está morrendo. E eu mudei e-mail para todo mundo dizendo que não estaria no trabalho, na instituição. Mas, não adianta. Eu estou com a mão aqui que eu estou pensando que o escorpião vai me pegar. Não entendo. Gente, se um dia eu morro com um ataque escorpião, todo mundo vai saber que era o trevizinho. Gente, mas eu não vou negar com vocês. Eu sonhei o dia que eu estou colocando a primeira orquídea, assim, né, em Curitiba. Eu vou cuidar de todas melhor. A gente, dia a dia, eu vou cuidar das que estão lá e no final de semana, eu venho para cá. Quando venho, eu vou cuidar das daqui. Até quero ver se eu vendo, né, em Curitiba, alguma coisa. Que aqui em Irati, eu até uma época eu vendi bem, sabe? Mas, um pouquinho direto, né? Eu cheguei no final de semana, eu tenho preguiça de denunciar, porque eu quero mais descansar, né? Fiquei a semana inteira com tanta gente, tanta gente de volta do menino. A gente vai no final de semana e eu quero sossego. Fui. Não foi um escorpião. O que que foi? Sei lá. Porque eles são bem preguiçosos, né? Estou pegando uns ferrinhos velhos. Mas aqui tem muito ferro. Eu acho que vai ter esse ferrinho mesmo aqui porque ele é pequeno. É pitoco. Nesse ferrinho aqui dá uma maneira irregular. Gente, eu ontem à noite, acolhei no madrugado achando que tinha alguém no telhado. Mas tem alarme em casa, né? Tudo, não se esqueço, plantados. Isso aí... Uma janela, não sei já, não sei o belas, nada, isso para alarme, né? Eu acho que não era nada. Mas fiquei meio cabreiro. Vou contratar segurança aqui, é bom. Para o condomínio. Tudo alarme, né? Mas... Tem que tomar cuidado. Não tem polícia morando do lado também, né? É, em Curitiba eu não ia conseguir morar em casa, né? Porque aqui é tranquilo a cidade, né? Sem ter alguma coisa, mas... Também, deixa eu ver aqui o robô aqui, o robô aqui, o robô aqui, o robô aqui na minha casa. As coisas que tem aí, não tem de valor... É bonito, mas não tem valor... Não sei, sou afetivo. As vezes eu tinha tentado fazer live essas horas, mas só que eu não consigo ler o que está ali. Sério, é muito rápido. E daí fica... Não dá certo. Estou orgulhosa, minha prima... Dando aula de inglês. Muito legal. Toma, bonitinho. Não é isso, não tem muito o que fazer. Eu vou... É o mesmo do sempre. Ah, mas não é muito isso, vocês fazem? Gente, isso aqui, quando eu comecei... Olha como é que a gente vai e vem, né? Quando eu comecei na hidrofilia, eu queria botar tudo em base de barro. Comprei um monte de barro. Eu não sei quantos barros tem aqui, né? Comprei, compre, compre, compre. E a gente tinha muita mudinha. Eu botei tudo no cisozinho pequeno. Daí fui botando um dos maiores. Tem uma época que eu não gostava mais de base de barro, porque achava que não era bom. Só que eu guardei tudo. Agora eu vejo que o ideal aqui... É... Para algumas plantas é o vasinho de barro acoplado na madeira. Que daí chega o equilíbrio para esse ambiente, né? Não sei como é que vai ser ali em Curitiba. Mas, assim, a gente acaba mudando ideia, né? Por isso que acabou não jogando as coisas fora. Né? O que mais que tem? É isso. É isso. Vou ver aqui, mostrar umas coisinhas. Olha, será que consegue aparecer esse vídeo? Ver que essa câmera é boa. Olha, ó. Ou se eu dar uma dedada aqui? Não. Não dá foco, não. Não consigo. Tá um pouquinho. Pode que eu estiver filmando do outro modo e mostro. É só esse que está aqui atrás, então. Ó. Léptóteles. Difícil de falar esse nome. Está dando um monte. Um monte. Um monte mesmo. Então, tá bom. Um abraço para vocês. Vou ver se... Ó, aqui eu já tirei minhas... Eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco. Daí eu paro mais coisas, tá? Não esquece de deixar um like. Não pode esquecer. E ver os vídeos das pessoas do Curitiba que quase ninguém viu. E aí, gente. E aí, gente.